O meu pedeiro aqui, tá sentado, pedeiro? Tá sentado. Por quê? Acabou o dia? Acabou. Ah, o bicho bebe coca, olha. Quanta coca aquele pedeiro, olha. Ah, eu também? E como que tá indo o serviço aí, tá indo bem? Tá indo bem. É. E os encanamentos tá tudo pronto, tudo. Deixa eu fazer amanhã o quê agora? Amanhã não tem nada mais pra fazer. Ah, piso? Olha, que bom. Você tá gostando de trabalhar aqui? Você trabalha aqui, mas você dorme aonde? Aqui em casa? Ah, no quartinho que você fez. E ficou bom? É confortável? Ah, é? Olha que beleza. Esse é o quartinho do Tim. Olha aí, ó. Esse é o Tim. Não é outro, outro. É Tim mesmo. Não é vivo, não é outro. Não é mais Tim, né? É. É. É, beleza. Esse aqui é o Tim. Eu tô gravando aqui pra vocês sempre verem o Tim. E nós temos uma recordação por tempo definido. E o Tim aqui é uma recordação, ó. Talvez ele vai pra outro lugar, aí a turma pode conhecer o Tim, ó. Tim é gente boa. Gente boa. Hoje eu não vou falar mal dele, não. Porque eu sempre brinco, né? Falando mal. Ei, Tim não vale nada. É porque eu tenho liberdade com ele. Mas esse aqui é o Tim. E aí no mundo inteiro? Todo mundo conhece o Tim. Porque ele andou o mundo inteiro já, ó. Isso é da Bahia. Sérgio. Mas que lindo lugar que eu nunca escutei falar. Livramento de Nossa Senhora. Ele tá falando muito baixinho e eu tô falando aqui mais alto pra vocês entenderem. A conquista é famosa, né? Ah, sim. Ah, é? Isso. O todo baiano lá é trabalhador? Não é todo não. Então não fala mal do baiano lá, senão quando você voltar lá vai. Ah, é? Todo lugar tem, né? Aqui em Itapura também tem um tal de Natal, né? Ou não, o Natal é trabalhador. Agora acabei comigo, aí, aí. Enrolou, hein? Tá bom, Tim. Obrigado aí. Nós estamos juntos, né? Nós já temos uma amizade já faz mais de um dia, já, né? Tá bom, Tim. Quem é inscrito no canal, obrigado. Quem não for inscrito, se puder escrever, dá um like, dá um joinha. A gente agradece. Beleza? Aqui tem borboleta de montão, ó. Se ela reproduzir. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.